Por que é que tu achas que tu és na rua dos cães, ABC? Porra, o Mayakur é dos melhores artistas, é dos maiores artistas que nos deu alegria, nós jovens angolanos. Por que é que você tá querendo bater em pessoas que já nem sequer tão no game? Você quer falar do Dom Kikas? O Dom Kikas não tem nada a ver contigo. Você tem que vir na net e falar mal das pessoas por que, brada? Você foi na televisão falar por que? Ah, por que não? Eu já não vou mais cantar. Que é pras pessoas te perguntarem o que é que se passa contigo pra você receber dinheiro. A Pérola te deu mais de 200 mil dólares. Que é pra você roubar todas as músicas da Sarah Demme. Que é pra tu vender tudo na Pérola, brada? Você é um hipócrita. Tu não tens moral de vir na rua. Vi querer criticar ninguém. A última pessoa no planeta Angola que pode vir na rua falar alguma coisa sobre qualquer artista é você. Chama o negro bué. A Marita Vênus, o pai da Marita Vênus, é o Cota Liberdade, que era governador do Muxico, ok? A Marita Vênus tinha um grupo com o Céu dele e com o Piracnídeo, ok? E quando o pai da Marita Vênus deu dinheiro pra fazer o disco da Marita Vênus, você facou o Piracnídeo, você facou o satânico MC, o Céu dele, pra gravar o disco da Marita sozinho. Você que comeu o dinheiro, brada? Quer dizer, nós todos estamos a ter pena há anos e anos e anos e anos. Nós estamos a ter pena porque você é o drabão. Como pessoa, você é sujo, você joga baixo. Você é um gajo que, tipo, tá te doendo a cabeça porque o Anselmo veio com o teu estilo de Aaron Beat e superou. E tu estás um gajo frustrado, fica produtor, produz outros artistas, mas não começa a rajar confusão. Não começa a vir na rua. Tu não tens moral de vir na rua e querer falar nada de nenhum artista de Angola, brada. Todas as pessoas que passaram na tua mão, todas as pessoas têm queixa de ti. Eu digo assim, a Pérola, a própria Aaron, todas as pessoas que passaram na tua mão têm problemas contigo, brada. Você tem muito talento, você é uma das suas mais importantes...